Boa tarde Amadeu, boa tarde Eli e a você que dá o prestígio da sua audiência. Olha só, esse problema é sério porque a tuberculose é uma doença contagiosa e é transmitida com facilidade pelo contato próximo com a pessoa contaminada. Mas quem vai explicar isso pra gente é a diretora de Vigilância e Saúde da Fundação Municipal de Saúde, doutora Amarilis Borba. Doutora Amarilis, por que esse problema está acontecendo, a ausência dessas vacinas nos postos? Boa tarde. Boa tarde Amadeu, boa tarde ouvintes. Olha, a gente precisa compreender o que é uma vacina. A vacina é um produto que nós podemos colocar em risco a vida das pessoas que usam a vacina ou que utilizam a vacina. Então, a vacina, a compra da vacina feita pelo Ministério da Saúde tem todo um protocolo, inclusive supervisionado de muito próximo pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, é feito um edital, é comprado a vacina para o vencedor e esse vencedor, quando entrega o produto, que é a vacina, ele tem que passar pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde. O que é? É uma instituição da Fundação Oswaldo Cruz que examina se a vacina obedece a todas as especificações como está escrito no edital. Se tem o número de partículas de vírus ou de bactéria morta ou inativado, se as substâncias de conservação da vacina estão de acordo com as normas internacionais. Só depois que é feita essa análise em todos os lotes, é que ela é distribuída para todo o território brasileiro. Então, não é uma falta de teresina, mas uma falta em todo o Brasil. E isso decorreu de um pane que ocorreu no laboratório produtor. E o Ministério da Saúde já avisou hoje que até o dia 30, nós estaremos recebendo, como o Brasil inteiro, um novo lote da vacina BCG. Agora, a vacina, devido a esse déficit no abastecimento, nós concentramos as vacinas nas maternidades do município e do estado, que é a Evangelina Rosa. Então, com isso, nós estamos tentando atender. Inclusive, já há algum tempo, a FHT colocou pessoas para fazer vacina dia de sábado e domingo. Porque nós sabemos que a criança que nasceu sexta-feira, ou vai embora no sábado ou no domingo, para que a família não precise voltar à maternidade. A criança já sai com a primeira dose da hepatite B e com a vacina BCG, que é feita uma dose, por enquanto, até o resto da vida. A não ser em ocasiões especiais, como a vacina não produziu a cicatriz adequada. Então, temos que fazer novamente. Mas isso é o especialista pediatra, junto com o pneumologista, que tem que fazer. Então, o que é que eu aviso para a população de Teresina? Nasceu na maternidade pública, tem a vacina. E nós estamos esperando, dependendo da quantidade que nós vamos receber, vamos abastecer as maternidades e os postos de saúde. Dependendo da quantidade, será muitos postos ou poucos postos. Então, nós nos comprometemos a dar esse aviso para a população. Agora, precisamos relevar que vacina não é um produto fácil de se comprar. Não posso comprar qualquer vacina, porque o Brasil tem um programa nacional de imunização, que já tem 40 anos de vida, 40 anos de sucesso. Haja vista que nós erradicamos a poliomielite. Estamos fazendo o controle do sarampo e temos sucesso na vacina. Muito obrigada pelas informações. Conversamos com a diretora de Vigilância em Saúde, doutora Amarilis Borba. Com você, Amadeu e Ali. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutora Amarilis. Olha...